Na verdade, eu já tinha um sonho, sabe, de ter uma casa lá nesse terreno. Porque é uma mata muito linda, né, que tem lá. Só que o terreno é em declive. E aí eu fiz esse projeto lá em São Paulo com duas arquitetas amigas, a Clarissa Strauss e a Cristiane Sacco. E eu tinha pedido pra elas uma casa de tijolinho branca. Até por questões econômicas e como também pelo aspecto que eu acho muito mais cozy, mais confortável, assim. Acho que tem a ver aqui. A casa, ela é um retângulo e ela é em duas águas, o telhado. Até tem um caso muito engraçado que, como a mão de obra foi toda daqui, eles nunca tinham visto um projeto dessa forma. Eles só conheciam essa coisa alta, porque o pé direito tem seis metros e meio. Então eles conheciam essa coisa alta de igrejas. Então os pedreiros falavam que... É, interessante. Porque a casa era uma igreja, entendeu?